6h31, estamos de volta ao vivo, agora para falar de uma apreensão e de prisão também. A polícia prendeu uma quadrilha acusada de montar um cassino clandestino em uma feira popular lá na Betânia. A Bárbara Mitoso está ao vivo já com essas informações para mim na tela dos 6h. Olá, Bárbara. Olá novamente, Mariana. E para você que assiste o 6 Horas Notícias, é isso mesmo, Mariana. Olha, a polícia descobriu esse cassino clandestino através de denúncias anônimas, onde dizia que lá na feira da Betânia, em box, dentro da feira, existia aí esse jogo de azar, esse cassino clandestino. E lá, os policiais conseguiram encontrar todo esse material, bolinhas, todo aquele material de jogo, de bingo. Também, sete pessoas foram detidas. Entre essas pessoas, alguns colombianos, alguns venezuelanos e alguns brasileiros. Todos eles foram encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia. Lá foi constatado que não havia nenhum mandado de prisão contra nenhuma dessas pessoas. E também, nenhuma delas tinha passagem pela polícia, Mariana. Agora, todo o material, inclusive, dentro desse material, foi também apreendido um caderno de contabilidade, onde tinha várias anotações de todos os jogos que eles estavam promovendo. E todo esse material foi apreendido e está em posse da Polícia Civil para investigação. Volto com você, Mariana. Pelas suas informações, mais uma vez, ao vivo, Bárbara, tinha até um megafone ali. Não sei se vocês conseguiram ver nas imagens, que eles anunciavam na feira esses bingos, esses jogos de azar, né? Muito cuidado, viu, minha gente, com esse tipo de jogo, porque isso pode realmente levar você para o buraco. A iluminação do Teatro Amazonas marcou o lançamento da décima edição do Movimento Mundial Outubro Rosa, aqui no Amazonas, nessa terça-feira, lá no Lago São Sebastião. Que coisa linda essa imagem, né? A campanha desse ano reforça a importância do tratamento personalizado a cada mulher. Segundo a projeção do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, Cerca de 420 novos casos de câncer de mama devem ser registrados no Amazonas anualmente. Infelizmente, por isso a gente alerta para prevenção, faça seu exame também. A gente falou sobre isso aqui nos 6 Horas com uma entrevista com o urologista, falando da importância do exame preventivo. Mesmo que você não sinta nada, vá ao médico, faça seus exames rotineiramente para evitar de ser contagiado com essa doença que é terrível, que faz muitas vítimas, não só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil, no mundo inteiro, na verdade. Em Manacapuru, o Outubro Rosa foi aberto com conscientização também sobre o câncer. A abertura foi lá no centro da cidade. Vamos ver. O câncer de mama é o segundo tipo de caso mais frequente no mundo. São mais de 50 mil novos casos por ano. Todos os anos no Brasil acontece a campanha de conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa. A abertura aconteceu aqui na Praça da Corban, no centro da cidade, que contou com a presença de muitas mulheres que fizeram vários exames com os profissionais da saúde. Sente quando as mulheres fazerem os seus exames que precisam. É, de mama, de útero, de todas essas coisas. É bom prevenir. É bom prevenir. E tudo que se previne não tem, né? A gente tem que se manifestar, né? Porque se a gente for ficar calado, a gente não consegue nada. E a saúde da gente é algo que é mais importante que tudo. É conscientizar as mulheres de Manacapuru a realizar o autoexame da mama, conhecer a sua mama, para ter o conhecimento de sua mama, para depois procurar um médico, né? E fazer uma consulta e solicitar os exames necessários para diagnosticar o mais rápido possível o câncer de mama e para depois ter o tratamento. Então, Manacapuru agora está ciente de que Outubro vai ser um mês dedicado totalmente para elas, nas UBS, Policlínica, vai ter os exames, vai ter, tem as palestras agora que já vai acontecer para o autoexame, que o autoexame é muito importante. E como eu disse, Manacapuru está de braços abertos, de portas abertas para todas as mulheres que precisem fazer esse exame. E na verdade, todas nós precisamos. Hoje e amanhã acontece uma mobilização nacional aqui em Manaus, organizada pela Universidade Federal do Amazonas. Uma mobilização aí que envolve muitos profissionais, professores da área da educação, estudantes também. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o membro do comando de mobilização dos professores da UFAM, Professor Jacó Paiva, muito obrigada pela sua participação de antemão aqui ao vivo no Seis Horas Notícias para falar sobre a importância, é para chamar a atenção mesmo, principalmente contra cortes de verbas federais, não é isso? Professor, bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia aos telespectadores. De fato, isso é uma mobilização nacional, fruto do debate entre as entidades representativas dos professores, dos técnicos administrativos e dos estudantes da graduação e da pós-graduação. Diante dos sucessivos cortes que o atual governo e mesmo governos anteriores vêm fazendo nas nossas instituições de ensino superior federal, diante de um projeto que está sendo apresentado como quase uma imposição para as universidades federais, que é o Futurice, nós resolvemos, mais uma vez, já fizemos algumas manifestações esse ano, em maio, dia 15, dia 30, para chamar a sociedade a atenção desse processo de, a gente chama de uma certa privatização das universidades, à medida que o governo tem dito que não tem tido verbas para manter nossas instituições funcionando. A gente vê aí, professor, a imagem de uma manifestação, sempre manifestação organizada pela Universidade Federal do Amazonas, reunindo muita gente, de fato, para se chamar a atenção para esses problemas. Agora, não é apenas uma caminhada. Vocês devem formular aí algum tipo de documento? Isso deve chegar ao conhecimento do governo federal? Com certeza. Exatamente, é um processo que a gente busca, ao mesmo tempo, conscientizar a comunidade da universidade do que está acontecendo, as políticas que estão sendo implementadas pelo governo. Ao mesmo tempo, com uma paralisação, uma passeata, nós dialogamos com a sociedade brasileira, aqui, no caso, a sociedade amazonense, a sociedade de Manaus, para que elas também, que a sociedade tenha consciência do que está acontecendo. Nós precisamos que a sociedade venha defender a universidade pública. Nós temos um papel muito importante no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural, científico do nosso país. Grandes profissionais saem das universidades públicas federais, não é fácil ingressar numa universidade pública, requer conhecimento, requer esforço, não é, professor? E ela precisa ser, de fato, valorizada? A gente vê aí, infelizmente, muitas greves que prejudicam, não apenas os funcionários, mas os alunos, principalmente, que acabam aí, não, não, não... Prostergando, não é, o tempo de saída da universidade. Então, o governo federal precisa, de fato, ser alertado para que possa dar um olhar especial às nossas universidades federais, não é, que é a base, né, da educação para o futuro, para os profissionais que entram no mercado de trabalho, é a preparação de um profissional para o mercado de trabalho, não é verdade? Exatamente, né, a sociedade como um todo, os profissionais formados pelas universidades públicas federais, na área da saúde, da educação, na área das engenharias, da... Enfim, tudo aquilo que a sociedade necessita para, né, ter atendido seus... Do jornalismo! Do jornalismo! Todas as áreas, de fato, as universidades públicas têm um papel essencial de formação de bons profissionais. Nós não podemos admitir, porque nós só temos 20% de toda matrícula do ensino superior brasileiro na área pública. Nós não podemos deixar que esses 20% que restou seja destruído, né, Porque o ensino público, ele favorece a possibilidade de muitos jovens, de famílias da classe trabalhadora poderem ter acesso aos diferentes cursos. Quem não pode pagar, né, mas pelo menos tem uma universidade pública, federal ou estadual, para poder realizar o seu sonho. Na verdade, eu falo aqui de formação e chamo a atenção também para todos os professores, né, Porque desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, o professor tem uma participação essencial na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, no nosso conhecimento, na nossa educação. Com certeza, com certeza. Então, a gente quer aqui, né, mais uma vez solicitar o apoio da sociedade amazonense, da sociedade de Manaus, desses dois dias, a compreensão, né, é um dia que a gente vai aprofundar o debate interno na universidade, vamos ter atividades culturais hoje também para chamar os alunos também para, a partir da atividade cultural também, refletir sobre esses projetos que estão, né, diminuindo as verbas na universidade, sobretudo esse Futurice, que na verdade quer atrelar a nossa universidade apenas aos interesses das empresas. Não é que a gente é contra que a universidade possa interagir com as empresas, mas nós não podemos admitir que a função principal da universidade pública seja apenas trabalhar, né, para a produção de produtos voltados para o mercado. Hoje e amanhã, que horas, professor? Só para a gente fazer o convite, reforçar o convite para o pessoal de casa? Logo mais nós estaremos na entrada do campus fazendo uma panfletagem, chamando os professores, estudantes e técnicos para uma assembleia comunitária no rodo antigo CHL para a gente fazer um debate, né, aprofundado sobre o, especialmente o Futurice, que é esse programa que o governo quer impor para as universidades federais. Amanhã também é um dia de paralisação, provavelmente com atividades também internas nos vários cursos. A gente está indicando que nesse dia a comunidade pare para debater e pensar formas de como a gente vai enfrentar esses cortes e como vamos enfrentar esse projeto, né, que está sendo colocado quase como uma imposição para nós assumirmos, né, e que vai trazer bastante dificuldades para nossas universidades federais. Está feito o convite então para toda a sociedade, é uma paralisação com educação, com propostas de fato, para que haja um olhar especial do nosso governo aí federal para as universidades em todo o país. Professor, muito obrigada pela sua participação, debatendo um tema tão importante hoje aqui no 6 Horas Notícias. Nós que agradecemos o espaço, né, e mais uma vez também chamar a atenção dos nossos políticos, senadores e deputados federais para também brigar, né, em defesa da Universidade Federal do Amazonas, nossos institutos federais, que são muito importantes para o nosso Estado aqui. Está certo. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Olha, gente, a Manaus com educação é a Manaus que eu quero para o meu futuro. E você, qual é a Manaus que você quer para o futuro? Vamos ver? Manaus, meu futuro, a política tem que melhorar mais. É essa, Manaus, que a gente quer para o futuro. São 6 horas e 43 minutos. Vamos ver quem está conosco hoje, ligadinho com a gente no 6 Horas Notícias. Nós vamos mostrar as fotos aí agora, sem falar o nome e o bairro, porque tem muita gente. A gente quer mostrar a todo mundo que tem esse carinho com a gente. Manda as fotos aí todo dia no 6 Horas Notícias. São 6h43, não sai daí. Manda sua foto para mim que ainda dá tempo, viu? A gente volta já já. Manda sua foto para mim que ainda dá tempo, viu?